O que é o Massacre? Na Lunda Norte, autoridades alegam 4 mortes, enquanto que membros do movimento protetorado Lunda Chocue falam em 15 mortes e 19 feridos. Portanto, tanto tempo que nós andamos aqui a falar da falta de escola e, pelos vistos, a matemática é algo que não é o nosso forte. Conosco temos aqui Renata Torres, Maestro Inácio e Ladilson Manuel. Muito obrigado pelo convite de terem... Muito obrigado por terem aceito o convite de estar aqui conosco hoje, se bem que é contratual, portanto, são obrigados. Sim, Eva. Primeiro, agradecer esse convite... Obrigatório. Exato, que me obriga a levantar da cama e vir para aqui. Ainda mais dar essas notícias tristes que constatam que a nossa polícia não sabe contar, continua com grandes dificuldades em saber contar, inclusive balas. Continuam com muito problema de pontaria também. Então, eu acho que o orçamento destinado aos órgãos de defesa do nosso governo estão a ser muito mal aproveitados, porque o pessoal não sabe dar tiro, não sabe contar, não sabe identificar situações reais de perigo. Isto aqui, sim, é uma ameaça ao país. Ok. Maestro? Bem, eu não sabia que na Lunda tem turma do Apito, não sabia. E não sabia que também na Lunda tem grupo de jovens frustrados, está vendo? Não sabia dessa situação. Mas deixa-me dizer que em termos de número, nós podemos até ter problemas de matemática, mas uma coisa eu posso te garantir, o angulano tem problema de matemática científica, mas matemática da birra está em dia. Agora, matemática científica, matemática que envolve problemas, matemática que dá estrilho, aí isso não contes conosco. Boa, boa. Nem pensar. E lá para casa, para quem tem nos assistido ou tem visto as notícias e nunca ficou a saber o que são, de fato, os objetos contundentes que a polícia usa, tem aqui uma imagem, são os objetos contundentes da polícia. Não é da polícia. Quem tirou foto? É o fotógrafo. E o caso do número de mortos, é só fazer que é 15 mais 4, no caso, porque a polícia também não descartou os 15, que é aquilo, os 4 da polícia. E os 15? Os 15 deles são 19. Ok. Olá, sejam bem-vindos. Boa noite. Hoje é um dia altamente tranquilo. E eu vou chamar a vinheta porque está a começar o Cabo Global. E hoje vai ser assim muito tranquilo. Vamos conversar. Vamos conversar. Solta a vinheta. Vamos conversar um pouco sobre o caso da Lunda. Epá, o caso da Lunda, houve mortes. Houve mortes e houve uma história, não é? Parece que, vá lá, esse caso da Lunda, a forma como a história está a ser contada, dá num grande livro, num grande livro que pode ter um título assim do tipo montagem, por exemplo. Vai dar num livro muito bonito, muito interessante de se ler. Para quem gosta de ficção científica ou de ficção angolana, que é um gênero novo que está a ser inserido na literatura mundial. Mas, o que chama aqui a atenção é a polícia, sabe? É a polícia. A polícia é um órgão que tem como missão garantir a segurança. A polícia é muito boa a proteger. Tanto mais que, quando se aperceberam que estavam a atacar a esquadra, a polícia chamou a polícia para proteger a esquadra. E, como são tão eficientes, nem foram tão eficientes, tiveram que chamar também os militares. Isso mostra que a polícia realmente é grande especialista na hora da proteção da população. Parece que ali mesmo, perfeita, perfeita mesmo. Mas agora, onde é que a polícia falha? A polícia falha na hora de comunicar, ao passar informação. Parece que não é muito boa passar informação, porque quem acompanhar bem as histórias e a forma como estão a ser contadas, há ali muitas pontas soltas. Há ali muitas pontas soltas. E eu até podia vos dizer que pontas soltas são essas, mas infelizmente eu não sou alfaiate, não entendo nada de linhas e agulhas para cozer. Mas o que é verdade é que quem supera a polícia, quem supera a polícia, quando o assunto é informar, olha, é a TPA. A TPA está a fazer um excelente trabalho. Pelo menos no que toca a essa notícia, a TPA está a fazer, quer dizer, está a fazer um exercício de jornalismo nunca antes visto. Para quem estuda jornalismo, sabe que o jornalismo é baseado, né, numa coisa que se chama tripé. O tripé, olha, é composto de três coisas, para você que é tripé, né? Dá. Uma é a verdade, a outra é a ética e a outra é a justiça. Então parece que as informações, a forma como estão a ser passadas pela TPA, hum, cheias de ética. Justiça, então, e verdade, hum, são reis, pá, são reis. Tanto mais que essas notícias estão a ser passadas, mas já com rótulos. Olha, o primeiro rótulo, sabe qual é? O primeiro rótulo é rebelião alarmada. Já não está a dizer que é uma alegação, não. Está a dizer, já não, houve a rebelião armada. Mas também, imagens próprias de não estarmos a ver rebelião armada, não tem. Ah, não, se calhar é porque... Calma, 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 calma. Se calhar é porque isto aconteceu às quatro horas. Então, às quatro horas, o jornalista está a dormir, então, quer dizer, enquanto está a acontecer ali a rebelião armada, os jornalistas estão a dormir, dão um toque, os jornalistas aparecem às seis e já não podem cobrir o momento em que eles aparecem com arma, só conseguem filmar aquela parte das pernas, de pessoas a correr e tudo mais. Mas agora parece que aquela hora não era ainda sete horas, parece que eram mesmo quatro horas. Hum. E as evidências? Há tantas evidências. Olha, facas no chão. Armas. É pá, eu posso também pegar uma arma e colocar aí no chão? Então, que tipo de jornalismo é esse? Moçambique emite mandado de apreensão de navio chinês que saiu com 80 contentores de madeira ilegal. E fundador da Privinvest diz ter pagado ou pago um milhão de dólares a Filipe Nhuzi, no caso, dívidas ocultas. esta notícia surge porque pagaram um milhão. eu vou dizer uma coisa. Eu, por acaso, tenho alguma informação sobre as dívidas ocultas já propriamente de Moçambique. E a verdade é que lá desapareceu dois bilhões. Dois bilhões. Em 2014 ou 2001, algum tempo atrás. Esses dois bilhões é que andam a discutir até hoje. Quantos dois bilhões já desapareceram aqui? Nem se lembram. Sendo agora, a Isabel, a Isabel, o pai dela, deixou de ser presente, desapareceu dois bilhões. Ela já não é bilionária. ninguém está perguntando se está onde. Enfim, Moçambique, mas ninguém mais. Não, o dinheiro da Isabel foi com os consultores. Está percebendo? Não é barato. E relativamente a Moçambique? Moçambique. Os chineses querem roubar a madeira. A madeira. A gente já se viu. Não. É assim, eles não estavam a roubar. As pessoas também... Eles não estavam a roubar. Eles só pagaram a pessoa errada. O que está acontecendo? Olá. É uma notícia muito boa. Fico feliz de saber que Moçambique tem madeira. E é importante. Se não tiver prego, nós temos aqui o nosso Kikolo. Mas é de levar as autoridades moçambicanas por terem impedido, frustrado, esta tentativa dos chineses de levar a madeira. Vai lá você, Moçambique, ainda travaram a madeira. Nós aqui nem carapau. O carapau nos passou o navio de carapau com 800 toneladas de carapau. E o chinês não quer dar. Ou não sei como é que está em Moçambique. Aqui o chinês não quer dar. Aprendendo, está da barra mesmo o governo, não quer dar. E deveria dar, porque vem aí o fim de semana prolongado, carapau, dá para fazer caldo, talvez essas coisas nós vamos precisar. Dá para fazer caldo e outras cenas mais. Com relação ao 2 milhões, né? 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão, 1 milhão. É pá, país irmão, mas esse fundo também está bem atrasado. Se o teu cotalhado já tira 10, 30, 300 milhões, você só está atirar 2. E este foi o Só Para Saber. Não se esqueçam, a luta é contínua, a vitória, um dia. Um dia, a gente acerta. E, na próxima quarta-feira, não, na próxima quinta-feira, 4 de fevereiro, fiquem atentos, porque vai haver luta armada aqui. E aí que vai ser abençados, A CIDADE NO BRASIL